Bom, se for, faz tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Eu tô ótimo, Brasil! Bom, hoje... Será que tá aparecendo, menina? Tá, nada! É... Hoje eu vou gravar um vídeo que ninguém pediu, mas eu vou fazer porque eu quero fazer mesmo. Eu vou mostrar pra vocês meu top 3 linhas da sala online pra cabelo liso, meu liso. Pra quem não sabe, tem vários. Tem meu liso iluminado, tem meu liso bye bye freeze, tem micelar, tem pra alisado e relaxado, tem pra... Ai, tem várias! E assim, você fica louco. Tem o detox, tem várias. Eu separei algumas aqui, que por sinal, uma lançou há pouco tempo. Eu separei algumas aqui, eu vou mostrar pra vocês se são as que mais deram certo no meu cabelo. Eu não sei se no cabelo de vocês acha certo, mas o que acontece vai dar porque é incrível e só tem gente falando bem. Não vi uma pessoa falando mal, gente. A gente começa pela linha de quem? Na verdade, eu escolhi shampoo e condicionador pra apresentar pra vocês. Começo pela linha da própria, gente. Loucura, Brasil! Tassie L Alcoleia, Brasil. Olha isso. Tassie L Alcoleia lançou com a sala online uma linha. Aí tem o spray texturizador, tem gel, várias coisas. Tem... Ei, menino, esqueci o nome. Tem várias coisas. Tem pós-shampoo, enfim. E tem... E... Esse aqui é o shampoo e condicionador. Olha, gente, sério. Essas embalagens da Salon, você pode botar no seu banheiro, no seu quarto, que vai... Gente, é perfeito. Isso que é uma decoração, tá? Pra sua casa, só pra avisar. Olha, ó. Ele é assim. Ele é lindo, é meio liso. Ondulado, é pra ondulado. Ah, e o que eu achei interessante, que você pode tanto ficar com seu cabelo liso, tanto ficar com seu cabelo andulado. Se você usar eles dois, você pode ficar com o cabelo liso. Aí você tem que comprar o texturizador, spray, várias coisas pra você ver assim, deixar seu cabelo anduladão. E é incrível. E eu tô apaixonada. E tem cheirinho de maçã, gente. Ó, vinagre de maçã. Perfeito. Gente, isso daqui tem cheiro... Vocês não têm noção. Ai, meu Deus. Sujei tudo pra passar aqui, ó. Aqui. Não é muito... Meu Deus, botei de novo no nariz, merda. Mas é muito bom. Eu uso ele sempre que eu posso. Sempre que eu lavo meu cabelo, eu tô usando ele nos últimos dias. E é incrível. Vale muito, muito a pena comprar ele. E outra coisa. Ele limpa. Que é uma beleza. Você passa o dedo assim, ó, depois de shampoo menino. Você vê o canto de sabiaco isso daqui. É loucura. Vale a pena comprar. Outra coisa que eu... Olha, me comoveu. Isso, gente. Gente, esse shampoo aqui, ó, condicionador, meu liso, micelar. Menino, é loucura. Isso daqui é loucura. Brasil, vocês não têm noção. Vocês não estão entendendo a maravilhosidade que vocês estão vendo aqui na frente de vocês. Esse shampoo e esse condicionador... É loucura, gente. Aí, olha isso. Vê se isso daqui é água. Tem super a ver com micelar, a palavra micelar e água. E, gente, eu vou mostrar só três aqui, tá? Só que eu tenho os outros. Se vocês quiserem mais, eu mostro. Tem resenha no meu Instagram sobre micelar, se vocês quiserem. Meu Deus, é tão quebrou. Olha a cor dele. Só pra vocês terem noção, ó. É transparente. Ou seja, é bem, tipo, pra dar um sentido mesmo de água, sabe? Micelar. E é perfeito. Ele salva o seu cabelo. Ele salva o seu cabelo. E o cheiro. Gente, Salon Line tá arrasando as fragrâncias. Fragancia. Tá arrasando no cheirinho. Sério, incrível. Sem explicação. Olha isso, gente. Olha esse daqui. Meu liso micelar condicionador e shampoo. Muito, muito, muito bom. Você também vê o canto sabiá na hora que você passa. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de alternar. Aí, tipo, ontem... Não, antes de ontem. Sexta-feira. Hoje é domingo. Eu tô gravando domingo, tá, gente? Só que esse vídeo vai sair na quarta. Porque agora tem vídeo domingo e quarta-feira. Ou seja, hoje eu tô gravando dois pra soltar um hoje e um quarto. Aí domingo eu gravo outro pra soltar um domingo e um quarto, entendeu? Bom, mas... O que que eu fiz com ele sexta-feira? Eu peguei o shampoo desse e usei o condicionador da Tassi. Ou se não, eu pego o condicionador desse e uso com o shampoo detox. Enfim, faço várias trocas. Faço várias trocas. Super dá certo. Então, compra e faça troca também. E, gente, Salon Line é super de boa pra comprar. O preço, assim, super acessível. Doze... Treze reais é o máximo que você vai gastar. Óbvio, cada um, hein? Você vai gastar, tipo, uns vinte e seis, por aí, pra comprar os dois. Mas é bem baratinho. Não, mentira. Vinte e seis, não. Vinte e quatro reais. Eu paguei vinte e quatro em alguns que eu tenho ali. Enfim. Incrível. Mas outros, não. Eu não pago. Não paguei. Ok? Eu não sou eu. Pago. Bom, Brasil. Tem esse daqui que é meu liso brilho. Meu liso brilho, gente. Ó, tem um shampoo e condicionador. Gente, olha o desenho disso. É muito lindo, véi. Muito lindo, olha. E eles têm uns glitters, tá vendo? Parece ser holográfico, sabe? Olha o glitter. Vocês estão vendo? E o que eu achei dele é que o que ele promete, realmente, ele faz, é cabelo com efeito verniz todos os dias. Gente, seu cabelo fica tão iluminado. Tão iluminado. Você fica assim, ó. Seu olho dói. Você faz assim no seu cabelo, ó. Mas vão falar, meu Deus, achamos tesouro. Vão te confundir com mina, sabe? Tipo, mina de ouro. Porque esse cabelo vai estar muito iluminado. Loucura, Brasil. Enfim. É muito bom também. E, por sinal, eu uso alternando também. Gente, eu acho que só... Baba Frizz, que eu uso a linha. Mas eu sempre alterno muito entre os shampoos. Pego o shampoo da Tassi, uso o condicionador desse. Pego esse shampoo, uso o condicionador do micelar, do micelar, pego o do Baba Frizz. É uma loucura. E é isso. É esse o vídeo de hoje. E dá o like, se inscreve no canal se é novo daqui. Me segue no Instagram também, arroba piguelsaraivaoficial. Se você não me segue, traça de te seguir, tá? Porque eu não tô lá igual o idiota. E você tem que me seguir. E é isso. Beijão no coração de cada um de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.